Eu sou o Meirani, e nós fizemos aqui hoje um pequeno curso de capacitação em danças circulares, danças circulares sagradas, é um movimento que vem da Escócia, do norte da Escócia, e chegou ao Brasil na década de 80, e é uma dinâmica no circo, onde nós não estamos simbolizando os passos, os movimentos que a gente faz, então, foi uma satisfação muito grande compartilhar com a gente, porque eu acho muito, na verdade, da religião, foi muito interessante trazer mais uma vez, que já tínhamos trazido uma vez, as danças para a pedaço, quando todo o trabalho é em circo, ele propõe um olhar diferente, porque no círculo as pessoas são iguais, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém, então o trabalho em circo, assim, já é um trabalho diferencial, quando você faz um trabalho de danças circulares sagradas, não só o círculo, que é mágico, traz as pessoas para o mundo, não, para uma equalização de energia, mas os próprios símbolos que a dança te põe nos passos, nos movimentos, ele faz uma reconexão com o sagrado, com o céu sagrado, e isso a sociedade perdeu o mundo. Então, é muito interessante, que ela desperta as pessoas para praticar algumas outras ações de equilíbrio, de tranquilidade, de paz. Eu esperava que venha a ser muitas pessoas, mas as pessoas sempre confiamam na última hora e a gente ficou muito feliz com um grande grupo de quase 30 pessoas, com 28 pessoas. São duas experiências diferentes. A minha, que mora no Brasil, e a do Angelo, que mora na Itália, e que viveu aqui. Eu posso te falar sobre como eu vivo nesse momento aqui, pessoal. Foi uma experiência muito boa. Eu agradeço muito a ela. Uma grande harmonia, uma grande... uma grande dulceza, e... E... costimula tudo da... Comunicação... Comunicação com os olhos, com as mãos, com as pessoas. É muito bom. Eu tenho um pouco de experiência nas cultas. Na Itália e na Europa, hoje foi a primeira vez. Com uma era muito bem, para compartilhar essa experiência. Com uma era muito boa. E... com que funcionasse uma coisa. E eu gostava muito de�rem para a gente! E com que você possui se encontrar o... E... com que você possui... E com que você possui... Com que você possui... Tchau, tchau.